Todo mundo dança Todo mundo dança Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Bora cá que cê desce Cuida de mim Vai ao cê desce Equipe Pauloção Uéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o meu corpo no meio Namoro à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda a descida Quero ouvir, prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de uma zinha da água nova Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem 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 Com amor para mim Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Só vai, velho Mas as armas que encontrar Pra trazer seus encarados Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me põe, me risca de amor Me põe, não me alimenta Não sabe que me conquistou Agora estou sofrendo Me põe, me risca de amor Me põe, não me alimenta Não sabe que me conquistou Agora estou sofrendo Perfeito, vivo! Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Pois as armas que encontrar Pra trazer seus encarados Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me põe, me risca de amor Me põe, não me alimenta Não sabe que me conquistou Não sabe que me conquistou Agora estou sofrendo Não sabe que me conquistou Não sabe que me conquistou Eu parei, tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me disse que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dar uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia Ou que da semana Mas qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Bora misturar o porró Até seguindo o seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina em que parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me disse que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dar uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia É hoje da semana Mas qualquer dia Pra quem ama é bom Pra se amar Agora Bruno Baquer Passa porra o menino Parceiro Chagas Obrigado da Guagran Eu vou abrir pra escuta Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Eu te excluí Se não se decidir A entregar seu coração Olha na minha cara Que não gosta do balanço Daquele negócio Que a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar Balanço da rede Só tomando o vento Pé na parede Só pra dar um movimento Comigo não viaja Como eu tenho Tô pra de tempo Fazer por a paz De novo Balanço da rede Só tomando o vento Pé na parede Só pra dar um movimento Pra gente se amar Isso é a pressão É a TPM Vou ficar no banho Da Força Silva Balanço da rede Só tomando o vento Pé na parede Só pra dar um movimento Brinco do viaja Com o velho Do pé de tempo Fazer por paz Preventa e sentimento Balanço da rede Só tomando o vento Oh, porra, simbolo! Obrigado, gente! Boa, sarra, bufá! Sucesso, Mário Fernandes Vai, Cleitão, falando de amor Vem comigo, vem! Celular tocando Erro me ligando Pra errar de novo Seu aberto D de coração Tá no vermelho Vai sofrer em dor Como é que não erra Seu beijão mais gostoso Do planeta Terra Tá que amor Você não faz Você é a bela Tá ponturindo Perdi a guerra Você não vale A gasolina do meu carro Não vale o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos É você que chama Ou sou eu que vou correr Não vale a gasolina Do meu carro Não vale o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos É você que chama Ou sou eu que vou correr Ah, se você piscar a roupa Não vai dar certo Já é Cleitão, ó Vem, bom! Fala de amor Comigo, hein! Só passando o sol, viu? Celular tocando Erro me ligando Pra errar de novo Seu aberto Verde coração Tá no vermelho Vai sofrer em dor Como é que não erra Veja o mais gostoso Do planeta Terra Tá que amor Você não passa Você é a bela Tá ponturindo Perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Não vale o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos É você que chama Ou sou eu que vou correr Não vale a gasolina Do meu carro Não vale o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos Menos É você que chama Ou sou eu que vou correr Ah, se você piscar a roupa Não vai dar certo Aqui nós passamos Só assim, menino! Você sabe onde tá Entrando se envolvendo comigo Sabe que tá O tempo todo Correndo perigo Basta aí Pegando fogo te amando Se ela me ligar Largo tudo E vou voando Tô de fora Só tenho Sentimento amarrado Vivendo por dois Esperando voltar Tá pra mim o passado Basta aí Pegando fogo te amando Se ela me ligar Largo tudo E vou voando Não quero te ver Chorar Por isso não espero Quero ouvir! Tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu descobri que eu não dormi Com o ônibus Isso aqui ao vivo, hein? Tira aquele trisão De dentro do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Vem! Pássaro, meu dão Cê sabe onde tá Entrando se envolvendo comigo Sabe que tá O tempo todo Correndo perigo Bora Basta aí Pássaro, pegando fogo te amando Se ela me ligar Largo tudo E vou voando Tô de cor Só tenho Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando voltar Pra mim o passado Basta aí Pegando fogo te amando Se ela me ligar Largo tudo E vou voando, não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu descobri que ela dormiu com outra Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão de dentro do meu peito Tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu descobri que ela dormiu com outra Faz humildade Segura na cama porque no coração não tem jeito Segura na cama porque no coração não tem jeito Sem olhar sempre está muito longe Tem lugar que se chama solidão Chega a pensar que você se esconde Da minha paixão Sempre a doar Pensamento distante O que foi que fez Faz só palavras Que ninguém responde O que eu vejo infeliz É hoje Você deve estar Você deve estar Vou mesmo te contar E seu amor Por mim acabou Sempre fingindo Toda sentindo A hora de amar Eu vejo o sol Se afastando por sorte Igual você Você escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Ficando assim Você deve estar Você deve estar Você deve estar Você deve estar Com medo De encontrar E seu amor Por mim acabou Sempre fingindo Toda sentindo A hora de amar A gente segurou o ponto Do corpo final E você disse Que não tem mais nada Sem dar a sua decisão Só não o impedir Pra eu não ficar sá Se com minhas lágrimas Eu não controlo O meu coração Mas se você Prever ficar na amizade Por que manter O nosso compromisso Amor Tô te implorando De verdade Aceita Meu pedido Não vejo Outro cara Da minha frente Pelo amor de Deus Eu não tô pronto Pra tanta porrada Porque meu coração Ainda é cedo Não gosta Tá mais nada Segura o dedo Nesse celular Eu não tô pronto Na minha lágrima Eu não controlo Eu não controlo O meu coração Mas se você Prever fica na amizade Do que manter o nosso compromisso Do que manter o nosso compromisso Amor Tô te implorando De verdade Aceita Meu cabiço A vocês Não Na minha frente Pelo amor de Deus Eu não tô pronto Pra tanta porrada Porque meu coração Ainda é cedo Não Segura o dedo Nesse celular Eu não tô pronto Pra tanta porrada Deixa eu te superar E quer saber Por que te buguei Eu tô pra chamar Sua atenção E meu coração Ainda tem vestígios E você Ficou me abraça Boas na memória Você foi importado Demais na minha vida Não quero te odiar Abençoar As novas complicações Ainda não te superei E virtualmente Eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia Pra eu não te ver Me bloqueia Pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia Me bloqueia Pra eu não te ver Me bloqueia Pra eu não te ver Sucesso Bora pra você Nesse Será que é então Ao vivo, menino? E quer saber Por que te buguei Eu fui pra chamar Tu até salva Que meu coração Ainda tem vestígios Ficou sem você Ficou lembrança Ficou lembrança boa Na memória Você foi importado Demais na minha vida Não quero te odiar Venço as novas complicações Ainda não te superei E virtualmente Eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia Pra eu não te ver Me bloqueia Pra eu não te ver Sou imaturo demais Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia Pra eu não te ver Me bloqueia Pra eu não te ver Vida pra vocês Só passando o som, menino Não vai, não vai ficar assim Pode ter certeza Seu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories Que vou tá sofrendo Vem comigo, vem E se for sair Vou pra outro forró Porque no que eu voltar Eu não vou tá só Vai doer mais Vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais Vai doer mais Se dói ou não, imagina pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me vê beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói ou não, imagina pessoalmente Se é pra beber, nós vem JB Móviso, Moçada e Redenção Não vai, não vai ficar assim Pode ter certeza Seu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories que vou tá bebendo Eu espero a aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pra outro corró Porque no que eu voltar, eu não vou tá só Alguém conhece aí? Vai doer mais, vai doer mais Quando me vê beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói ou não, imagina pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Obrigado minha banda Obrigado gente Só passar no som prometido é assim, menino Bora fazer um porrozinho que é pra mais dançar, bora Quem ama dar valor E pensa no que faz Quando sente amor Quando sente amor Coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Obrigado, pronto Tranquilo, tranquilo Daqui a pouquinho, viu Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Passando o sonho na água grande Barreira Brasil Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer que acabou em tear Olho no olho Coração acelerar Veja nossos filhos Você não vai agitar Amo ele e sou feliz Ou você perde o bem Amo ele e sou feliz Ou você perde o bem Eu não aceito Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer que acabou em tear Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Você não vai abandonar Você não vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perde o bem Com você perde o bem Com você perde o bem Se é quando tu virar Se é quando tu vira na água grande Barreira Tu quer forró então Para dançar Para meu parceiro Eu lembro quando me deixou Eu bebia por você O coração tava sofrendo O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo Porque seu beijo vale a pena Porque seu beijo vale a pena E não vale a pena É você E agora que eu superei Se repete assina outra vez Pede a chance pra voltar Dizendo que vai mudar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Quando terminou comigo Meu amigo cuidou por você Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Cuidou por você É Brasil Lembro quando me deixou Eu bebia por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E não vale a pena É você E agora que eu superei Se repete assina outra vez Pede a chance pra voltar Dizendo que vai mudar O amor não te quero Só vocês Só vocês O amor não te quero mais O amor não te quero mais Ele cuidou 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 por você Passar Lágua Nova, Barreira Barreira Centro Pra cima, Nilda